Eu nasci no meio do gado, na fazenda do patrão Com quatro anos de idade lá na minha região Desleitava a vacaria, com o meu avô vivia Na mais perfeita união Aê! Fazenda pia do boi, faz eu lembrar o passado Velho pé de barriguda pelo meu avô plantado O curral e o morão e o velho casarão De alpendre arruda e a doer Com a casa de farinha que servia a vizinhança O banco feito de cedro, com a maior segurança O velho carro de boi, a minha infância foi Hoje só resta lembrança Hoje eu passo no local, só avisto os torrões Vejo os búzios que eu brincava Cantando as lindas canções O meu cavalo de pau Da minha terra natal Só resta recordações Os meus avós faleceram, estão na eternidade Deixei a pia do boi Vim embora pra cidade Não desprezo a minha terra Do meu velho pé de serra Lembro e choro de saudade Um abraço meu amigo Você é tudo da boa Capitão de uma pessoa Vai lá meu irmão Pra sete de vaquejadas O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra O meu avós faleceram, não desprezo a minha terra